Bom dia, famílias! São nós de novo aqui, famílias! Chama que é nóis, famílias! O que foi? Tô vendo quem foi. Ele tava fazendo asa, os caras fazerem asa. Olha a arte desse moleque. Atenção! Mas é, quando vem o caminhão o cara faz assim na pista. É doide! Eu já vi em caminhão, mas nem em carro. E tu faz o que? Hã? É Itabela! O nome do lugar é Itabela! Passando Itambela! Itambela Bahia, família! A gente chama Itambela Bahia? Chama que é nóis, família! Setembro de 2022! Chama que é nóis! De volta pra São Paulo, família! Vamos que vamos! Acabou as férias! Agora é voltado para a vida real! Vem gostou! Deixa seu like aí, família! Se inscreva no canal aí, família! Para fortalecer o canal, família! Para mais vídeos que sempre! Já se inscreva no canal! Van, por favor! Procurem! Tchau! 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 Eu acho que é assim Não sei Eu sei, ué Bem Bem Eu acho que é assim O que você faz Acho que é E não sei Sabia Sabia que ele ensinou Ou sim Parabéns, amor Mas eu não lembro de ensinar Mas é isso mesmo, viu Pra cima e baixo do R Vira bem Pra cima e baixo do R Vira bem É E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Valeu família, vai deixar aquele like família Vai se inscrevendo no canal família Chama que é nóis Valeu família, vou encerrar por aqui Quem gostou deixa o like aí família Se inscreve no canal pra fortalecer Beleza? Tamo junto e misturado Mais pra frente eu gravo Woo